É isso, olha o grave, ai, que explosão É isso, olha o grave, ai, que explosão As carretas tá chegando, as mulheres já tão chegando O musical já tá tocando Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Aí eu vou fazer uma pergunta pra... Tá preparada? Tá preparada? Aêêêêêêêêêêêêêêê E aí PWA, solta aquela que faz a luz jogar, irmão Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Cheguei em Goiânia e começou a cachorrada Vou fazer pergunta pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Hoje tem festinha, tem voada Hoje tem festinha, tem voada Hoje tem festinha, tem voada Tropa, tropa de Goiânia Alô, alô, alô Tchau